Se você não conseguir, vai esse nome aqui Engraçado É, eu sei Vou chamar a primeira atração A terceira atração Mas a primeira que eu apresento pra vocês Recebam com carinho, aplaudam E amem porque ela está linda Tá? Filipa! Uh! Amor! A terceira atração A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL